Uma idosa de 87 anos, coitada, quebrou o fêmur depois de esbarrar num homem quando andava por uma calçada. As câmeras de segurança registraram o que aconteceu e o mais grave é que esse homem nem ajudou essa senhora. E quebrar a pena nessa idade é uma coisa terrível, né? É difícil depois pro osso colar. Ai, que maldade, né? Pra quê? A pessoa sem coração e nem se importou. Idade pra ser avó dele. Vamos conversar com o Marco Pagetti, que tá com o filho dessa senhora e vai trazer todas as informações pra gente. O Pagetti, a vítima precisou, inclusive, passar por uma cirurgia, né? Como é que tá o estado de saúde dela agora? E já manda o nosso abraço aí, o nosso consolo pra família, que eu sei que não deve ser uma situação boa de se passar, que todo mundo fica torcendo ali, esperando por boas notícias. Com certeza, né, Darlison? A dona Maria Cange, da Segunda Informações, aqui da família, passa bem, passou por cirurgia, inclusive tem que tomar pontos na cabeça, cirurgia no quadril e pontos na cabeça, depois desse ataque, né? Não dá pra chamar de outra coisa. Houve esse esbarrão, ela voltava do cinema por volta das 5 da tarde da última quarta-feira, acabou trombando aí com esse homem que vai de encontro a ela, ela cai no chão, se machuca ali, quebra já o fêmur, fica pedindo ajuda, ajuda, o rapaz que deu encontrão nela ainda olha pra trás, assim não dá muita moral, dá de ombro e vai embora. Depois disso, a dona Maria Cange, de 87 anos, que sempre teve uma vida plena, total independência, agora passou por essa cirurgia, ainda vai passar por fisioterapia, enfim, todo o processo de recuperação. A gente, como vocês bem disseram, a gente tá aqui com o filho dela, o Ricardo, Fisa. Ricardo, muito boa tarde. Qual que é a situação de momento da dona Maria Cange? Minha mãe foi operada no sábado, à noite, os médicos disseram que a cirurgia foi um sucesso, foi muito bem sucedida. Agora entrou na fase de fisioterapia, que é uma fase difícil aí, que ela tá se adaptando, mas enfim, acho que é um passo de cada vez e ela tá lá muito triste, inconformada com o que aconteceu e a gente espera aí que tudo corra bem, pra ela voltar a ter a independência dela, os movimentos aí que ela tanto gosta e aprecia. Vocês receberam essas imagens, inclusive do circuito ali da rua, ficaram sabendo aí desse esbarrão que acabou, inclusive sendo registrado como lesão corporal aí na delegacia. Como é que vocês receberam isso? É, as imagens são muito nítidas, né? E muito fortes também. Então, graças a esse equipamento hoje que os prédios têm, as câmeras filmaram todo o ocorrido, filmaram minha mãe caindo, batendo a cabeça, caindo com o quadril, imediatamente quebrou o fêmur, né? Ela depois nos disse que pediu ajuda pro agressor, sentia muita dor e ele nada fez, não teve a mínima sensibilidade e nenhuma preocupação em ajudá-la. Então, é uma situação triste, lamentável, preocupante e agora é torcer pra recuperação dela. Ela ainda tá internada? Tá internada, acho que a previsão é de alta hoje ou amanhã. E agora, só pra gente encerrar, como é que fica a família a partir de agora? Porque Dona Maria Cândida sempre teve a independência dela, agora ela perde um pouco disso. Pois é, é torcer pra que a recuperação dela seja a mais plena possível, né? Dar o apoio pra ela e, enfim, acho que é um passo de cada vez. Por enquanto, até agora, a cirurgia foi bem feita, a gente vai concentrar agora na fisioterapia, e ontem a gente fez o boletim de ocorrência, entregamos lá no 78º DP com a doutora Ana as imagens, eu entendo que as imagens são muito nítidas, do agressor também, e a gente tem confiança que em pouquíssimo tempo esse agressor será localizado. Tá certo, Ricardo. Obrigado, melhoras pra senhora e sua mãe. Olha, só atualizando a questão policial, esse agressor tem previsão de ser ouvido hoje, suspeito da agressão, tem previsão de ser ouvido hoje, a Polícia Civil deve dar andamento no processo que, no momento do boletim de ocorrência, foi registrado como lesão corporal. Agora, só pra gente encerrar, faltou um pouco de empatia, né? Porque já faltou um pouco de sensibilidade no respeito ao mais velho. Agora, ver a senhora ali caída no chão, ainda olha pra trás, não ajuda, acho que o mínimo que a gente pode fazer como ser humano é ajudar o próximo, né, pessoal? Ô, Marco Pagetti, eu acho que a gente teria que falar que faltou empatia se esse homem tivesse visto essa senhora cair sem participar da queda e nem tivesse prestado socorro. Mas se você me permita deixar a situação um pouquinho mais grave, foi pura maldade. Porque esse homem projeta o próprio corpo na direção dessa senhora, eu acho que ele tava num dia estressado, estava vendo uma pessoa vindo na direção dele, e como se estivesse pensando, ela que saia do meu caminho, repare nas imagens que ele vai com o ombro e ele joga a mulher pra frente. E depois, vendo o verdadeiro estrago que promoveu, olha, não é capaz de voltar pra estender a mão pra uma senhora franzina, de 87 anos de idade, que obviamente já tem um corpo mais fragilizado e que cai com tudo no chão. Você vê que ela não tem o reflexo nem de amortecer a queda. Ela simplesmente despenca. Ela nem tava esperando ali o impacto e como você bem disse, ela tá caminhando tranquilamente, lentamente. O rapaz vem ali, olha só, dá pra perceber que ele dá esse solavanco, tipo assim, sai da minha frente, você tá atrapalhando a minha passagem. O cara olha pra trás, a senhora está caída no chão, ele não tem a humanidade de voltar e prestar qualquer tipo de socorro. Agora eu fico me perguntando aqui, eu estou revoltada com a imagem, de verdade, como é que uma pessoa dessa, você que está assistindo o primeiro impacto, você que derrubou essa senhora, que você poderia ter causado a morte dessa senhora, que ela está no hospital agora, teve que passar por uma cirurgia, como é que você deita, querido, a sua cabeça no seu travesseiro, pensando que você tem uma mãe, uma tia, uma avó, e você fez uma situação como essa e você segue caminhando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido? Não é falta de empatia, isso é crime, precisa ser identificado, responsabilizado, e talvez não por lesão corporal culposa, que é quando não há intenção de praticar aquele ato, mas como lesão corporal dolosa, ou outras coisas, porque a gente não é possível, a gente está em 2023, a gente vê uma cena como essa e achar que falta somente empatia, não é falta de empatia somente, é crime, você faz de uma maneira proposital, é uma idosa, você está percebendo que a pessoa, visivelmente, não tem nem condições de reagir, ela não teve nem resposta, tanto é que ela cai, assim, de uma maneira tão solta, justamente porque ela nunca, na cabeça dessa senhora, eu tenho certeza, que ela não esperava que isso poderia acontecer, que um rapaz poderia passar e dar uma trombada e ela cair dessa forma. E o cara é covarde ao ponto de fazer isso com a idosa, porque se é uma pessoa, às vezes se é um homem até mais forte do que ele, ele não iria fazer isso. Ele não faz, não. Ele fez porque era uma pessoa indefesa, uma mulher... Se eu der uma trombada nessa senhora aqui, o que acontecer, não importa, eu vou seguir meu caminho, ela não vai partir para cima de mim, quero ver se ele teria coragem de fazer com o fortão, com o bombadão, é covarde. E se os parentes dessa senhora tivessem a oportunidade de ficar cara a cara com esse cara? Porque se ele faz isso com a mãe minha ou com a minha avó e eu tenho a oportunidade de estar cara a cara com ele, você tem que ir, meu amigo, contar até 100 para você não partir para cima dele e fazer pior. A polícia vai encontrá-lo, mas ele também vai ter a oportunidade de nos assistir. Ah, não, todo mundo está famoso. Eu queria só dizer para ele o seguinte, já estão ligando para ele agora. O tempo passa para todos, viu, camarada? Uma hora será você com 87 anos de idade. Você terá muita sorte se caminhando numa rua aqui dessa cidade, alguém tiver o respeito que você não teve por essa senhora que, beirando os 90 anos, foi jogada ao chão como você fez com ela. Obrigado, Marco Pagetti, pelas informações e pelo relato do filho que nos traz aqui a revolta, inclusive, dessa família. Obrigado. Obrigado.